Top 5 alimentos com maiores fontes de carboidrato Pra você que quer ganhar massa muscular Ou pra você que tá querendo emagrecer E tem que tomar cuidado com essas fontes de carboidrato Mas antes de começar, já se inscreve no canal Já dá aquele likezão maroto pra ajudar o vídeo Não se esquece de clicar no sininho Isso ajuda bastante pra gente que grava vídeo aqui Eu sei que pra vocês é simplesão, só dar um likezinho Só deixar um comentário, mas pra gente é muito, muito, muito valioso Então já solta o dedão no like aí Se inscreve no canal, clica no sininho e bora E ó, já fica ligado que esse Top 5 só tem alimentos limpos Ou seja, são alimentos que fazem bem pra saúde Não é um alimento sujo porque eu não defendo a dieta suja, é claro De vez em quando a gente come uma coisa suja Porque é saboroso, às vezes ajuda a bater o macro A gente não se preocupa tanto assim Mas isso tem que ser algo esporádico A gente precisa de ter uma saúde equilibrada, uma saúde em dia Comer uma coisinha, uma porcariazinha ali Um chocolatezinho, uma batata frita, pode? Claro que pode Mas batata frita e chocolate todo dia não é legal, né? Então o nosso Top 5 é de alimentos limpos E eu vou começar aqui com a clássica e controversa tapioca É isso mesmo A tapioca, só pra você ter uma ideia 100 gramas de tapioca tem 55 gramas de carboidrato É muito carboidrato A tapioca é feita da mandioca, da macaxeira, do aipim Dependendo de onde você mora no Brasil E se você sabe um outro nome aí pra mandioca, deixe aí nos comentários Eu sou de Belo Horizonte e aqui a gente fala mandioca mesmo Então por isso que eu tô falando mandioca E a tapioca é meio controversa porque muita gente usa a tapioca como fit Uma coisa pra emagrecer Na verdade o fit, ele tá muito relacionado com a quantidade que você come Se você tá emagrecendo, você pode comer tapioca? Claro que sim, mas o quanto de tapioca você pode comer é o que vai mudar a sua dieta Mas um cuidado que todo mundo tem que ter com a tapioca Se você tá emagrecendo ou ganhando massa muscular, não importa É com o índice glicêmico dela Cento e 15 de índice glicêmico É um valor muito alto Então você precisa ter cuidado E aí você me pergunta Rodrigo, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico na verdade é um índice É um número que a gente dá pro alimento Pela capacidade que esse alimento tem de transformar aquele carboidrato em açúcar no sangue De alterar a glicose do sangue Então se o índice glicêmico é alto, ele faz essa alteração com muita velocidade E se o índice glicêmico é baixo, essa alteração é mais lenta Quando você come doce, por exemplo, a glicose no seu sangue sobe muito rápido Porque eles têm um índice glicêmico altíssimo O que o seu pâncreas faz? Ele produz um hormônio chamado insulina Pra controlar a glicose no seu corpo Então ele vai liberar a insulina na sua corrente sanguínea E a sua glicose está alta Ele libera bastante insulina Pra pegar a sua glicose e jogar pra baixo E o que acontece com isso? Como ele libera muito a insulina Ele joga ela muito pra baixo E aí a sua glicose fica baixa E aí o que acontece? Fica com fome de novo Então você pode perceber Que quando você come alguns alimentos com índice glicêmico muito alto Você sente uma saciedade no momento Mas passa meia hora, uma hora Você tá morrendo de fome de novo E isso aconteceu por causa desse processo Entre a glicose e a insulina dentro do seu organismo Tem um problema isso acontecer? Não Desde que isso aconteça de forma esporádica Se você ficar 10, 15, 20 anos fazendo isso no seu organismo todos os dias Provavelmente você vai desenvolver uma diabetes Então por isso que eu tô falando Que tome cuidado com o índice glicêmico da tapioca Como você abaixa a carga glicêmica daquele alimento que você tá ingerindo? Você adiciona fibras ou proteína ou gordura Isso vai ajudar bastante você a baixar a carga glicêmica daquela refeição que você tá fazendo Então faz uma tapioquinha Coloca um franguinho Passa um fiozinho de azeite em cima dela E só Vai baixar a carga glicêmica do seu alimento Você vai comer ele com muita segurança Ainda vai ajudar você a bater os macronutrientes E o quarto lugar vai para quem? Para o macarrão Mas por que o macarrão entrou nessa lista aqui? Porque muitas pessoas pesam o macarrão de forma errada Então eu quis colocar ele nessa lista Para alertar vocês O principal ingrediente do macarrão é a farinha branca A farinha de trigo A cada 100 gramas de farinha de trigo tem 78 gramas de carboidrato É bastante carboidrato E já o macarrão vai depender muito do tipo de macarrão Do fornecedor De como que ele foi feito Então tem macarrão que a cada 100 gramas tem 30 gramas de carboidrato Tem macarrão que a cada 100 gramas tem 60 gramas de carboidrato Mas é mais interessante aqui que muitas pessoas pesam o macarrão de forma errada Na sua dieta a sua nutricionista passa um macarrão para você pesado cozido Então o que acontece? Está lá na sua dieta 100 gramas de macarrão para você comer Você pesa 100 gramas de macarrão cru Cozinha E depois esse macarrão vai virar 300 gramas de macarrão Depende do macarrão ele até triplica Então o que acontece muito é a pessoa está comendo macarrão E está extrapolando demais nos seus macronutrientes com o macarrão Porque está pesando ele de forma errada Então vamos pesar ele de forma certa E em terceiro lugar Ela, a queridinha aveia Gente, a aveia para mim é um dos melhores alimentos que existe Além de ter vários micronutrientes Ser muito bom para a saúde Ela é muito versátil Você pode fazer desde pratos doces até pratos salgados com ela Você pode fazer, por exemplo, uma torta de frango utilizando a farinha de aveia Você pode utilizar a aveia para fazer uma vitamina Um mingau Uma panqueca Então ela é muito versátil E a cada 100 gramas de aveia Você vai ter mais ou menos 65 gramas de carboidrato No mercado você costuma encontrar três tipos de aveia O floco de aveia A farinha E o farelo E qual que é a diferença deles? A farinha da aveia Ela é feita com o miolo da aveia Eles pegam aquele miolo Mói ela e faz uma farinha com o interior da aveia O farelo já é a casca da aveia E a aveia em flocos Já é a aveia inteira Então o mais interessante é você comer a aveia inteira Para poder absorver todos os nutrientes da aveia Se você comer, por exemplo, o farelo Você já tem baixa quantidade de carboidrato Porque a maior parte do carboidrato da aveia está no interior dela Então você vai encontrar na farinha ou no floco de aveia Uma coisa muito legal também É que a minha consultoria está na promoção Está com vagas abertas E as últimas vagas promocionais Então você pode clicar no link aqui embaixo E entrar para a minha consultoria Lá você vai ter uma periodização personalizada para você Com fichas de treino, de hipertrofia, de força Você também vai ter cálculo dos seus macros E suporte no WhatsApp direto comigo Então não perca essa oportunidade Ainda tem vaga com preço promocional Vou deixar o link aqui embaixo É só clicar para você conhecer melhor E em segundo lugar, quem é? É isso mesmo, galera Cuscuz normalmente é feito com um flocão de milho E o flocão de milho, a cada 100 gramas Ele tem em torno de 78, 80 gramas de carboidrato Ou seja, é muito carboidrato Isso é muito legal E o cuscuz é feito principalmente no Nordeste Eu mesmo comi cuscuz pela primeira vez Quando eu fui para Pernambuco E lá no Nordeste é cuscuz No café da manhã, cuscuz no almoço, cuscuz No café da tarde, cuscuz na janta Cuscuz doce, cuscuz salgado E é cuscuz, uma festa de cuscuz E é muito bom É um prato gostoso de fazer É um prato simples Muito barato de fazer Então vale a pena você adicionar o cuscuz na sua dieta E em primeiro lugar, eu deixei ela Um pouco controversa Tem gente que ama, tem gente que odeia Mas ela é muito boa para a saúde Além de ter bastante carboidrato Que é a uva passas É isso mesmo, galera A cada 100 gramas de uva passas Você tem em torno de 80 gramas de carboidrato É muito carboidrato E isso é muito legal E o mais interessante da uva passas É que ela mata aquela vontade Que você tem de comer doce Como ela é docinha Você pode usar ela, por exemplo, como sobremesa Acabou o almoço Tá com aquela vontadezinha de comer doce Come um pouquinho de uva passas É claro, dentro da sua dieta Você tem que fazer a conta dessa uva passas Que você está comendo Porque ela tem bastante caloria Bastante carboidrato Ela é uma excelente opção Para você completar na sua dieta E evitar que você fica comendo um chocoladinho Um amendoizinho recheado Você sabe como é que é E também tem a opção De você consumir a uva Em forma de suco Isso mesmo O suco integral Ele tem bastante carboidrato também Ele é uma excelente opção Principalmente se você está comendo Muito carboidrato O carboidrato líquido Ele vai te ajudar bastante Na sua digestão Bastante Para você consumir cada vez mais carboidrato Então se você gosta de uva passas Já sabe né Uva passas no arroz Uva passas na farofa No salpicão No peru de natal Em todo lugar E aí chega o final do ano E você se pergunta Por que eu virei um chester no final do ano? É gente Mas a culpa não é da uva passas não Foi você que foi zoião No final do ano Então se você está focado Numa dieta de superávit calórico Está focado em ganhar massa muscular Já anota aí Essas cinco fontes de carboidrato São fontes limpas de carboidrato São fontes que você consegue Ir variando Ao longo do seu dia E vai ajudar você bastante A bater os seus macronutrientes Agora se você está focado em emagrecimento Já toma cuidado Com esses cinco alimentos Porque você já viu Que eles têm bastante carboidrato neles Então isso pode facilmente Te tirar da dieta Então já deixa nos comentários Qual que é a fonte de carboidrato Que você mais consome na sua dieta Ou aquela fonte de carboidrato Que você mais evita consumir na sua dieta E se você curte esse tipo de conteúdo Dicas de treino Dicas de dieta Já deixa aí nos comentários Um assunto novo Que você quer que eu faça aqui Um vídeo para vocês E não se esquece De dar aquele likezão no vídeo aí Se inscrever no canal Acionar o sininho de notificações Isso ajuda bastante A gente que produz conteúdo Assim você não perde As dicas de treinamento As dicas de dieta Que saem aqui no canal Então um beijo para vocês E tchau